A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço de suas atividades em 2017. Entre os dados apresentados está a redução de acidentes registrados nas rodovias federais de cerca de 7,5% em comparação com 2016. Houve diminuição também no número de mortes nas estradas em cerca de 2,5%. Foram citados ainda no balanço os números da Operação Égide, além de ações de combate à criminalidade. Veja como foi. Somos 10.200 policiais rodoviários federais para 72 mil quilômetros de rodovias federais. Ano passado também nós tivemos esse fator que explica parte do processo. Foi o contingenciamento dos nossos recursos em 43,7%. A PRF se organizou internamente para que esse contingenciamento não prejudicasse a atividade operacional dela. Somente o decreto foi editado em março. Somente em julho nós começamos a ter reflexos na atividade operacional da PRF. E, com o apoio aqui do Ministério da Justiça, até o final do ano, houve o descontingenciamento de todo o recurso previsto para a PRF para o ano de 2017. Esse é o nosso esforço de fiscalização. Então, durante o ano de 2017, a PRF fiscalizou mais de 6 milhões de veículos e mais de 7 milhões de pessoas. Esse é o esforço de fiscalização da PRF durante o ano de 2017. Nesse mesmo esforço de fiscalização, nós temos um pouco mais de 2 milhões de testes de alcoolemia realizados, testes com bafômetro, e também a prisão ali, a detenção de quase 6 mil pessoas dirigindo embriagados. Então, são motoristas e embriagados que foram flagrados durante a ação da PRF em 2017. Como ações principais na fiscalização de trânsito, nós temos a rodovida. Rodovida é uma ação interministerial que acontece todo ano em períodos de maior fluxo. Então, ano passado, rodovida nós tivemos durante a passagem de ano 2016-2017, nós tivemos durante as férias escolares, durante o carnaval, e agora, ao final do ano, também durante o Natal e durante a passagem de ano. Então, é uma das principais ações da PRF em fiscalização, junto com a ação ordinária e também com mais ou menos 3, um pouco mais de 3 mil ações regionalizadas de fiscalização de trânsito. Então, as regionais, elas se organizam e, com a temática fiscalização de trânsito, fazem ações pontuais. Com isso, nós registramos 5 milhões e 800 mil, um pouco mais de 5 milhões e 800 mil autuações, sendo que grande parte delas se refere a excesso de velocidade, como na apresentação que nós temos um pouco mais de 2 milhões em excesso de velocidade até em 20% da velocidade estabelecida. Logo após, nós temos 900 mil autuações referente à lei do farol, não manter acesa o farol durante o deslocamento em rodovias federais durante o dia. Logo após, quase 500 mil autuações também em excesso de velocidade, agora se excedendo um pouco mais de... acima de 20% da velocidade estabelecida e abaixo de 50%. Então, praticamente 50% das autuações, elas se referem a excesso de velocidade. A PRF, ela trabalha com os trechos críticos, o reforço de policiamento, grande parte das autuações, da atuação da PRF, ela trabalha com trechos críticos. Aqui são alguns exemplos de trechos críticos, onde o policiamento foi aplicado e houve a diminuição da criticidade daquele trecho. Temos um trecho aqui como exemplo. Em Goiás, na 060, o trecho do quilômetro 0 ao quilômetro 10, onde nós registrávamos, em 2016, 39 acidentes. E, esse ano, nós registramos cinco acidentes. Então, nós trabalhamos com os trechos críticos, reforço de policiamento e da fiscalização em horários e em determinadas datas, para que esses trechos diminuam essa criticidade e influenciem, lógico, no resultado final, que a gente vai apresentar mais à frente. Como resultado, em registro de acidentes, nós tivemos redução em todos os indicadores. Acidentes, registramos uma redução de 7,5%. Feridos, uma redução de 3,5%. Feridos graves, uma redução de 13,8%. E mortos, uma redução de 2,7%. Aqui são os números de acidentes, 2016 e 2017. Em 2016, registramos 96.590 acidentes. E, em 2017, um pouco mais de 89 mil acidentes. Perfazendo aí um total, uma redução de 7,5% no número de acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal em rodovias federais em todo o Brasil. E aqui a gente explicita as causas presumíveis desses acidentes. Causas presumíveis são aquelas causas que o policial, com aqueles primeiros indícios no atendimento do acidente, ele consegue explicitar, ele consegue registrar uma causa presumível para aquela ocorrência que ele está atendendo. Então, conhecendo esses limites, nós registramos 39% dos acidentes referindo-se à falta de atenção do condutor. 12% velocidade incompatível. 7% ingestão de álcool. E desobediência à sinalização, 6%. Então, nós temos aqui essas causas presumíveis, todo o rol de causas presumíveis com seus respectivos percentuais, eles estão no release também, então a tabela está completa aí, mas o que a gente chama atenção realmente são para essas duas principais, falta de atenção e velocidade incompatível, perfazendo aí praticamente metade dos acidentes, das causas presumíveis de acidentes que a Polícia Rodoviária Federal atendeu durante o ano de 2017. E os tipos de acidentes que nós atendemos? 18% deles, colisão traseira, 18% também saída de leito, então, quando o veículo sai do traçado da pista, colisão lateral respondendo por 12% e colisão com objeto estático, 11%. Da mesma maneira, todo o rol de tipos de acidentes atendidos pela Polícia Rodoviária Federal, eles estão no release com a tabela em completo. feridos, nós tivemos também uma redução de 3,5% com os números respectivamente de 2016 e 2017, 87 mil feridos em 2016 e 83.978 em 2017. Feridos graves, também se referindo aos números dos anos de 2016 e 2017, e uma diminuição nesse registro em 13,8% desse número. Mortos, uma redução mais discreta de 2,7%. A gente chegando em 2017 ao registro de 6.244 óbitos em rodovias federais em decorrência de acidentes de trânsito. E para os mortos, a gente também tem a referência ao tipo de acidente onde nós registramos óbitos. 30% dos óbitos são relacionados à colisão frontal. Então, nós vimos que 6% dos acidentes, eles se referem à colisão frontal. E são responsáveis por 30% das mortes em rodovias federais. 6% dos acidentes em rodovias federais respondem a um terço das mortes em rodovias federais. Temos também atropelamento de pedestres, chamando a atenção, com 17% das ocorrências de óbitos. Então, 17% dos óbitos registrados em rodovias federais, eles se referem a atropelamento de pedestres. E como item final, criminalidade. Como criminalidade, como ação principal, nós temos a Operação EGD, que funciona no Rio de Janeiro, fronteiras e corredores de narcotráfico, tráfico de armas e também condução de veículos roubados. Então, a Operação EGD, hoje, ela funciona nesses estados que estão explícitos, Rio de Janeiro, fronteira e corredores. É uma ação do governo federal. A PRF, hoje, tem 380 policiais no Rio de Janeiro. E aqui estão explícitos somente os resultados da Operação EGD 2017. Ela começou em julho e esses resultados são contabilizados de julho até dezembro. Então, nós temos quase 10 mil detidos durante a operação, 148 toneladas de maconha, 3,52 toneladas de cocaína, a apreensão de 646 armas, 2.102 veículos recuperados e também a apreensão de 33 milhões de massos de cigarros ilegais. Isso, a Operação EGD, como ação principal de combate ao crime, além da ação ordinária e de ações pontuais. No combate à criminalidade, a PRF, além da presença policial, ela tem as ações pontuais, o uso de inteligência policial, de tecnologia e a cooperação com as outras instituições, fazendo com que a gente tenha os seguintes resultados. maconha, houve um crescimento da apreensão da PRF em 56%, 56,5%. Então, a PRF registrou durante o ano de 2017 um número 56,5% maior de maconha do que do ano de 2016. Armas, cocaína, também tivemos um aumento de 40%, pouco mais de 40%. Armas, um aumento de 33%, e munições, um aumento de 147%. Maconha, esses são os números de 2016 e 2017. Então, em 2017, a PRF registrou a apreensão de 344 toneladas de maconha, frente a 220 toneladas do ano de 2016. Cocaína, também chegando próximo a 10 toneladas de cocaína, frente a 6 toneladas, 6 mil quilos, 600 quilos do ano passado, do ano de 2016. Um crescimento também de 40%. Armas, também nós registramos o crescimento em 33% do número de armas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. Nós chegamos ali, durante o ano de 2017, a 2.089 unidades de armas apreendidas em rodovias federais. Munições também é um crescimento, esse é o mais expressivo, inclusive, com 147% de crescimento nas apreensões de munições. Nós, a Polícia Rodoviária Federal, em 2017, registrou a apreensão de 189 mil, um pouco mais de 189 mil unidades de munições apreendidas durante a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E aqui outros números que também podem, que chamam atenção, eles também, os números de 2016 e 2017, eles estão explícitos aí no release. Nós temos um aumento na apreensão de pneus que são trazidos para o Brasil irregularmente, um aumento de 239%. Nós também registramos um aumento de 85% no número de veículos recuperados pela Polícia Rodoviária Federal. Registramos também um aumento de 212% na apreensão de madeira irregular. E também de 20%, quase 21% no número de detidos pela Polícia Rodoviária Federal. Chegando aí a um pouco mais de 38 mil detidos pela Polícia Rodoviária Federal durante o ano de 2017. Um acréscimo de 20% em relação a 2016. Esses são os números principais da Polícia Rodoviária Federal. A partir desse momento, a gente está disponível para os questionamentos. O coordenador-geral de operações, ele está presente, Antônio Vital. Também nós estamos disponíveis para os questionamentos referentes aos números da Polícia Rodoviária Federal. Bom dia, sou o Ruda Moreira, do SBT. Primeiramente, eu só queria já dar um esclarecimento, eu percebi que o primeiro material que eu recebi estava com números diferentes da apresentação. Esclareceram aqui que tinha uma página impressa errada, talvez alguém tenha recebido também. Então, só confirmando que o que teve erro na impressão foi dos números de apreensão de maconha e cocaína. Isso, perfeitamente. Maconha e cocaína. Que vale a esses que o senhor apresentou agora. 56,5% e 44,4% de aumento. Tá bom. Perfazendo 344 toneladas. Ele disse 70%, está errado. Isso, é 56,5%. Tá bom. Então, eu queria que o senhor comentasse essa apreensão, maconha e cocaína, não sei como estão as outras entorpecentes, mas qual foi a ação específica, o que a PRF, que a ação que ela fez do ano passado para cá, a que vocês consideram esse aumento de apreensão? Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Vital, sou o coronel do gerador de operações da PRF. O aumento, realmente, ele era sentido desde o início de janeiro de 2017. O volume de entrada no país é o grande responsável por isso. Nós continuamos fazendo o que nós fazíamos antes, mas com muito mais oferta da droga. Entrando na droga, nossas ações ficaram cada vez mais vultuosas. As apreensões passaram a ser de toneladas. Isso nos acendeu o alerta no início do ano. E, durante toda a apresentação, o assessor de comunicação, o inspeitor Diego, ele fala que a Polícia Rodoviária Federal, ela age pontualmente. Por ser uma polícia ostensiva diminuta, com 10 mil policiais, todas as nossas ações nós procuramos potencializar. Aumentamos a nossa tecnologia, acompanhamento de veículos, controle do veículo que sai e entra no país, rotas que eles fazem. Se não fosse assim, a gente já teria desaparecido. O senhor teria um recorte por estado, região, de onde a apreensão foi maior, onde houve maior crescimento, foi região de fronteira, região do norte? Sim, com certeza, região de fronteira. A Operação Édida foi delineada a partir dessas informações. E a fronteira do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ali, o próprio Mato Grosso também, é a fronteira, a maior porta de entrada para todo tipo de contrabando, descaminho e infrações no país. Bom dia, Ana Paula, da TV Globo. A gente viu que meio que se repete os estados com maior número de acidentes, que é Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Eu queria saber qual é a grande dificuldade em diminuir o número de acidentes nesses estados, por que eles sempre estão no top do ranking, com o maior número de acidentes, e o que pode ser feito no caso desses estados? Isso aí é uma excelente pergunta, mas ela é... Se a gente parar para analisar, não só os números, olhar o mapa, olhar a malha viária, o número de veículos por rodovia, a gente chama veículos médios diários. É o fluxo, realmente, dos veículos e a malha viária. Minas Gerais tem a maior malha viária do país. Santa Catarina, por um exemplo diferente, ela tem um número de veículos médios diários fora do comum. Por mais que a gente sempre, a gente canaliza as ações para esses estados, o motorista, ele vem de outros estados. E aí, na ânsia de chegar no seu destino, a gente sempre alerta, a gente só não coloca a culpa no motorista. É engraçado que a gente faz uma aula no coletivo, o pessoal mais sempre a culpa é motorista, as rodovias têm sua culpa. Então, são vários indícios, indícios são circunstâncias provadas. Às vezes, uma rodovia que não está em boas condições, mas, significativamente, uma colisão frontal acontece muitas vezes por uma falta de atenção, pelo cansaço, pelo cochilo, e é o que resulta no maior número de mortos. A gente não espera que esse estado deixe de ser os estados mais críticos, porque é onde a gente tem as maiores incidências de pessoas e a maior malha viária. Sempre serão. Bom dia, eu sou o Ivan Brandão, da Band News FM. Primeiro, eu queria que o senhor fizesse uma análise em relação ao número de pessoas fiscalizadas e o número de autuações. É porque é muito parecido. Tudo bem, a gente está falando em milhões, mas são 7 milhões de pessoas fiscalizadas, 5 milhões de autuações. É praticamente como se todo mundo estivesse andando meio fora da linha. E outra, eu queria que o senhor comentasse essas reduções. A Polícia Rodoviária Federal fala que é um ano menos violento nas estradas, mas os números são bem pequenos. Mas o que esse pequeno representa, de fato, na redução da violência nas estradas? A sua primeira pergunta, eu vou esclarecer da seguinte forma. Nós temos um número, por gentileza, para não ser injusto, quantas pessoas fiscalizadas? 7 milhões e 152 mil. E autuadas? 5 milhões e 16. Não, aí tem fiscalizadas, são... Isso, são 7... Volta aí, por favor. 6 milhões de veículos fiscalizados, 7 milhões de pessoas. Isso é normal, porque o veículo tem que ter condutores passageiros, ônibus e autuadas. Calma. Total, 5 milhões. Realmente, se a gente pensa, 2 milhões de pessoas é... Não, eu acho que é muito grande, porque, na realidade, a gente para o carro... Quando a gente tem uma... A gente não para o carro aleatoriamente. Para fazer uma revista, para pedir algum documento, a gente tenta ser mais incisivo. Eu não tenho... Eu não posso me dar o luxo de parar um carro. Eu não posso parar... Eu não posso me dar o luxo de parar qualquer carro. Então, eu fico muito feliz. Eu queria que esse número até fosse igual. Porque, aí, então, as ações estavam sendo mais assertivas. Não há... A gente não ganha nada multando mais, pecuniariamente falando. A gente entrega um lucro social para a sociedade. A multa é uma forma de educação. O quanto mais próximo a esse número é, na realidade, o que mais efetivo... Mais efetivo está sendo a nossa situação. Então, eu tenho só 10 mil policiais para 70 mil quilômetros de rodovia. Por dia, eu tenho menos de 2 mil. E o número de carros... Só um exemplo. Na Dutra, no Rio de Janeiro, são 60 mil carros por dia. Numa rodovia, que eu tenho, talvez, 25 policiais, 30 policiais. Então, é claro que, aproveitando o momento, se eu tivesse mais efetivo, eu ia entregar números melhores. Com certeza. Por ter um efetivo diminuto, eu procuro o auxílio da fiscalização eletrônica, os radares. Eu tenho toda uma situação de pinçar, dentro daquele mundo de gente que a gente tem que fiscalizar, aqueles que a gente pode, realmente, lançar ali o poder educativo da notificação, da repreensão. Sobre a redução de um ano menos violento, redução em acidentes, redução em mortes, redução em feridos, mas reduções pequenas em porcentual. Mas o que isso representa para vocês que trabalham na segurança, nas estradas? Isso, isso. Perfeito. Muito boa pergunta. Obrigado. Realmente, a gente está olhando 7,5%, está com os números aí, de Jaílo. Eu vou passar a palavra em homenagem ao trabalho que ele muito bem faz do controle operacional. Vou pedir para ele vir aqui e explicar os números aqui. Bom dia, meu nome é de Jaílo Henrique, coordenador de planejamento e controle operacional. A redução, a gente faz um estudo mensalmente, acompanhando esse estudo. Então, verificou que o desaquecimento, o desaquecimento da economia reduziu a quantidade de veículos de carga nas rodovias. Com a retomada dessa economia que está tendo em 2017, a gente tem verificado pelas praças pedagiadas, isso tem aumentado um pouco a quantidade de acidentes envolvendo veículo de carga. Essa redução poderia até ser maior, certo? Se aqueles condutores de veículo de carga, a gente não está colocando aqui a culpa no condutor, certo? Mas a energia empregada nesse tipo de acidente é muito maior, então a quantidade de vítimas mortas é maior, certo? Então, o aquecimento trouxe mais veículos de carga para as rodovias e essa redução, de fato, é pequena, certo? Ela é pequena em virtude da comparação com o ano de 2016, onde a economia estava um pouco menos aquecida. Mas a gente pode falar que menos violência em 2017, mesmo com números pequenos? Sim, houve bem menos violência, certa gente verifica, não só. Porque um indicador é a quantidade de mortos, o outro indicador é a quantidade de veículos de acidentes graves. Aquele acidente grave é aquele onde acontece o morto ou um ferido grave. Esse, sim, a redução foi bem maior, certo? Então, o índice de severidade dos acidentes, ele teve um decréscimo da ordem de 13%. Então, isso aí é bem maior, ok? Bom dia. Gabriela Chinique, da CBN, eu tenho duas dúvidas. A primeira pergunta é só uma dúvida em relação à apreensão de droga. Essa de maconha e cocaína, que tem a redução de 56% e 40%, já leva em conta a Operação Égide? Já leva em conta tudo, tanto a Operação Égide como tudo? Exato. Só para não falar besteira. E a segunda, eu queria uma opinião sua em relação ao número de infrações. Vocês dizem que teve uma redução de 4,8%, uma redução não, um aumento de 4,8% em relação a 2016, não é isso? Do número de infrações. Houve um aumento, mas, ao mesmo tempo, de velocidade, houve uma redução. O que explica esse número maior de infrações? As pessoas estão consumindo, bebendo mais, dirigindo, ou se deve ao uso do farol, porque isso implementou em 2017? O que está acontecendo mais nas rodovias que as pessoas estão fazendo em 2017? Elas são mais imprudentes no trânsito, ou significa a efetividade que você explicou agora também nas autuações, no trabalho da PRF? Ou eu me preocupei muito com as autuações em relação ao álcool? Eu queria que você explicasse o porquê desse número maior de infrações em 2017. Quando a gente fala, interessante a sua pergunta, obrigado, ela complementa o colega anterior aí. Todos os anos, o maior número de pessoas, eles vêm para a rodovia, adquirem carro, possuem carro. A empresa automobilística, ela vende mais. Então, as pessoas, a gente convive com pessoas que estão entrando no trânsito nesse momento, estão adquirindo o seu primeiro veículo, aquelas que tiveram condições financeiras de comprar o seu primeiro carro, e pessoas que já vivenciam o trânsito há 30 anos, 20 anos, 15 anos, 5 anos. Então, essa mescla, ela tem uma repercussão nos números. Tem pessoas que já foram notificadas, que evitam o radar agora, pessoas que já perderam a carteira, que agora também evitam sopar o brafômetro e perder a carteira. Toda essa ação educativa, ela tem uma repercussão a curto, médio e longo prazo. A saída para o trânsito, todo mundo sabe que é educação, e a educação a longo prazo. O que a gente faz é preparar, com o Comitê Atendimento da Educação, as ações repressivas, para que, a médio e curto prazo, a gente tenha algum efeito. Mas não há outra saída que não seja a educação. Então, hoje, o número de radares está muito maior nas rodovias, as placas estão mais acentosas, todo mundo sabe que está sendo observado. Isso também repercute na diminuição dos números. Então, isso a gente tem, é uma questão, uma análise muito mais social do que matemática. A gente procura trabalhar com as duas vertentes. Mas, para o ano, esse ano a gente sabe que a indústria vai vender mais. Mais pessoas vão comprar seu carro, mais pessoas vão se aventurar nas rodovias, no trânsito. E isso aí nos preocupa. Mas a gente sabe que os esforços do Detrans, da educação, na cobrança para a pessoa conseguir a carteira nacional de habilitação, está também fazendo um trabalho diferenciado. A gente tem toda essa situação, mas é a longo prazo, a gente está sentindo aos poucos. Mas é um pool, é uma ação complexa de vários órgãos que refletem no trânsito. Para mim é mais fácil falar de apreensões do que falar do trânsito, do viés apenas policial. Policiamento é promover civilidade e, para isso, eu preciso de várias ações. E, no trânsito, isso é primordial. Isso é primordial. Então, eu vejo como um efeito social, sim, essa queda de alguns números. E esse aumento representa ainda aquele descuido daquelas pessoas que estão sendo inseridas agora no sistema, que também não tiveram ainda... E, complementando também, tem o próprio uso da tecnologia. A gente vem avançando no uso de tecnologia, principalmente no controle de velocidade. A gente tem diversos exemplos de países que a política de diminuição de acidentes passa pelo controle de velocidade.